Meus amigos, Charles por aqui e hoje nós vamos conversar como que você pode utilizar uma estratégia de preço mais competitivo utilizando a capacidade de produção da sua empresa. E aí eu já faço um alerta, se você está trabalhando no limite da sua capacidade, seja na indústria, no varejo ou no atacado, não vai funcionar. Essa estratégia não é boa se você estiver trabalhando no limite da sua capacidade. Ela serve para quem está com capacidade ociosa. No caso da indústria, se você estiver com a parte da sua fábrica ali parada por falta de pedidos e você consegue, por exemplo, crescer a sua produção em 30%, que é muito comum. Hoje eu tenho visto empresas trabalhando, indústrias trabalhando com apenas 70% da capacidade exatamente porque estão perdendo orçamentos para concorrentes que têm um preço mais competitivo e aí, em razão disso, estão recebendo menos pedidos e com menos pedidos, naturalmente, a fábrica acaba não trabalhando no seu limite máximo, acaba trabalhando com capacidade ociosa. Se é o seu caso, essa estratégia vai funcionar bastante bem. Agora, no atacado ou no varejo, você vai precisar de outras características para poder essa estratégia ser boa. Você precisa ser alguém que tem ou um fluxo de reposição de mercadoria muito rápido, se você tem acesso a um fornecedor que te repõe muito rápido essa mercadoria, ou se você tem, por exemplo, grandes estoques. Se você tem muita mercadoria disponível e você consegue repor esse seu estoque, dando velocidade a essa estratégia de preço mais competitivo. E o motivo é muito simples. Se você tem um preço mais competitivo, é natural, ou pelo menos é de se esperar, que você vai aumentar ali o número de vendas, o número de pedidos, o número de entregas, e aí você vai precisar de mais velocidade. O mesmo vale para a indústria. Se você tem uma capacidade ociosa, a estratégia vai funcionar bastante bem e eu vou explicar por que montei aqui um quadro onde eu vou te dizer passo a passo como que você vai fazer a sua precificação de modo que ela seja mais competitiva. O ponto central da nossa conversa aqui é a precificação. E eu vou mostrar como é que você vai fazer isso agora. Nesse quadro aqui, eu peguei o markup clássico. Como é que é o markup clássico? No caso aqui, o markup divisor. Como é que você faz a precificação a partir do markup divisor para a gente chegar num preço competitivo. Partindo aqui do markup clássico, o que é que acontece? Eu vou definir o meu preço de venda com base no custo da produção e venda das minhas mercadorias, dos meus produtos. Aqui é o CPV, é o custo dos produtos vendidos. No caso do varejo e do atacado é o CMV, que é o custo das mercadorias vendidas. E eu vou dividir isso por um menos. O custo das comissões, o percentual de comissões. Quanto que eu pago de comissão sobre venda? Eu tenho que levar isso em consideração, porque quanto mais eu vendo, mais comissões sobre vendas eu vou ter que pagar. Então, isso tem que estar no meu markup. Eu não consigo mexer nesse cara aqui, porque a minha comissão de venda aumenta conforme as minhas vendas vão aumentando. Aí, no markup clássico, a gente tem esse cara aqui, essa figura aqui, que é o custo fixo. Muita gente utiliza custo fixo, fazendo um rateio ali para colocar as despesas fixas na composição do markup. Isso aqui é clássico, isso aqui é o que, assim, usualmente todo mundo aplica. Esse cara aqui é o imposto sobre a venda. Não tem como mexer nesse cara aqui também não, porque o imposto sobre a venda, quanto mais você vende, mais você vai pagar tributo sobre a venda. Então, não tem como mexer nesse cara. E o outro elemento clássico é a margem de contribuição. É a margem de lucro. Quanto você quer ter de lucro na venda dos seus produtos? Isso também é uma composição clássica na formação de markup. Faz os percentuais, divide por 100, menos 1, e faz essa conta aqui. Você chega no markup clássico. Agora, o que acontece? Eu quero chamar a atenção aqui para um detalhe. Quando a gente fala de precificação, não existe método certo, método errado. É claro que se você não tiver os cuidados mínimos de aplicar no markup toda a relação de custos, de despesas que você tem com as suas vendas, com a parte comercial, isso aí vai dar um erro muito grande. Mas o que existe, na verdade, são métodos. Há pessoas que fazem a precificação de uma maneira, considerando, por exemplo, que a empresa tem um produto diferenciado. Para um produto diferenciado, você não pode usar somente atributos de custo. Você tem que levar em consideração o peso da marca. Tem marcas que, quanto mais caros os produtos, aquilo acaba se tornando um atrativo comercial para as pessoas que têm o status como algo importante na sua decisão de compra. Então, quando o cara decide pela compra em função do status, ele está disposto a pagar bastante mais. Então, não se aplica a nossa regra aqui. Aqui, isso também não serve para produtos diferenciados. E tudo é questão de método. Cada caso é um caso. Eu estou considerando aqui apenas que você tem aí uma empresa, não trabalha especificamente com diferenciação e que você está aí com uma capacidade ociosa. E eu vou te dizer como é que você pode resolver isso tendo um preço mais competitivo, mexendo em alguns elementos aqui. Por exemplo, eu consigo mexer no custo fixo e eu consigo mexer na margem de contribuição para tornar o meu preço mais competitivo. Por quê? Porque os meus custos fixos, eles não estão diretamente relacionados à venda. Eles ocorrem independente de eu vender ou não. O meu custo fixo não aumenta se aumentarem as minhas vendas. Da mesma forma, a minha margem de contribuição. A minha margem de contribuição, ela vai aumentar em razão de outros elementos. Em razão da quantidade que eu vendi, em razão do preço, do distanciamento entre o preço e o custo da mercadoria para mim. Então, eu consigo mexer nessa margem também. O que é que eu não consigo mexer de maneira nenhuma? Eu não consigo mexer nesse cara aqui, que é o imposto sobre a venda. Quanto mais eu vender, mais imposto sobre a venda eu vou pagar. E nem consigo mexer nesse cara aqui, que é a comissão. Quanto mais eu vender, mais comissão eu vou pagar. Mas nesses dois aqui, a gente consegue mexer. E é isso que eu quero propor. O que eu quero propor é reduzir esses dois caras aqui da sua estrutura de precificação. E eu vou já demonstrar como que isso vai refletir na geração de lucro. Primeiro o seguinte. Vamos imaginar aqui a seguinte situação. Vamos imaginar que a gente tenha aqui um produto qualquer que o custo dele para você seja de R$36. Esse aqui é o custo do produto. E aí eu vou aplicar aqui nessa fórmula do markup. Digamos que de comissão eu pago 5%. E aí eu faço um rateio em relação aos meus custos fixos e coloco aqui 15% na minha precificação. 17% de imposto, nesse exemplo aqui. Isso aqui também vai variar. E 20% é a margem de contribuição que eu quero. Se eu aplicar o markup clássico, isso aqui é o markup clássico, né? Dentro dos, digamos assim, do markup conservador. Depois que eu faço essas contas aqui, aqui vai dar 52%, né? Que é o somatório disso aqui, dividido por 100%. Se eu dividir R$36,00 fazendo essas contas aqui, eu vou ter um preço de R$75,00. Então, para a mercadoria de R$36,00 ou para o produto que custa para mim R$36,00, né? Na indústria de produtos de baixo ticket, por exemplo, cervejarias, fábrica de leite, né? Beneficiadoras de leite. Um produto de R$36,00, ele terá que ser vendido por R$75,00 dentro dessa estrutura clássica, dentro dessa estrutura bem conservadora de formação de preços. Agora, vamos lá o que eu estou propondo aqui para você. O que eu estou propondo objetivamente é reduzir o custo fixo. Se você é um cara mais atirado, eu diria eliminar. E aí depois eu vou te mostrar como isso não vai afetar a sua lucratividade. Porque você tem uma vantagem de escala. É aí onde entra a sua vantagem competitiva de ter potencial de escala, de se os pedidos dobrarem, você ter condição de entregar, tá? Então, reduzir. Se você for muito conservador, você não elimina. Você reduz lá que estava 15, reduz para 5%. E aqui, que é a margem de contribuição, que lá estava 20, vamos reduzir apenas para 10. O que você não pode eliminar de maneira nenhuma? Você não pode eliminar a comissão, porque quanto mais você vende, mais você paga a comissão. Então, a comissão tem que estar aqui. E você não pode eliminar o imposto, porque o imposto, sobre a venda, sempre que você vender mais, você vai pagar mais imposto. Fazendo essas contas aqui, eu vou ter esse denominador. E aplicando aqui, resolvendo essa conta, eu vou ter um preço bem mais competitivo. Ao invés de R$75, um preço de R$57. Você concorda que um preço de R$57 é bem mais competitivo do que um preço de R$75? E que com isso você consegue, talvez, vencer a sua concorrente em muitos dos pontos de venda onde você não está conseguindo alcançar por causa do preço? Você concorda que, por exemplo, não nesse preço, tá? Mas assim, se você trabalha com móveis planejados, é claro que o ticket não vai ser esse. Mas você concorda que se você tem hoje uma vantagem de preço, se o seu preço é mais competitivo, existe a possibilidade de você tomar mais orçamentos dos seus concorrentes? Eu conheço empresas hoje que estão perdendo orçamentos por oferecerem para clientes que são muito sensíveis a preço. E eles não têm preço. Está deixando de aproveitar o potencial que a empresa tem de produção, está lá com capacidade ociosa, porque não tem um preço competitivo. Então, isso é que é o ponto central da nossa conversa aqui. Agora alguém vai perguntar, tá, mas se eu reduzir a minha margem, reduzir aqui os meus custos fixos, como que eu vou pagar os meus custos fixos? Como que eu vou pagar a minha margem de contribuição? De onde é que vai vir o lucro? E de onde é que eu vou tirar dinheiro para pagar os meus custos fixos? Muito simples de entender, olha só. Eu fiz aqui uma simulação. Vamos imaginar que você tenha um custo fixo de 200 mil reais e você tem uma meta de lucro de 50 mil reais por mês. Esse é o teu custo fixo mensal e aqui a sua meta de lucro mensal. Você acha razoável que 50 mil reais. Na situação que a gente acabou de simular, vamos pegar aqui o preço competitivo de 57, que foi o preço sugerido, reduzindo lá o custo fixo e reduzindo a margem de contribuição. Aplicando aqui num preço, né? Aplicando esse preço a um custo de 36 reais. Eu estou ganhando 21 reais em cada unidade. Você concorda que se eu estou comprando por 36, vendendo por 57, eu estou ganhando 21? Ou no caso da indústria. Se eu estou produzindo a um custo de 36 e estou vendendo a um preço de 57, estou ganhando 21 reais em cada unidade. Isso é quanto cada unidade está contribuindo para a geração do meu lucro e para pagar os meus custos fixos. Na verdade, primeiro para pagar os custos fixos e depois para gerar o lucro. Ora, se eu quero que com essa contribuição de cada unidade pagar 200 mil de custo fixo e ter 50 mil de lucro, eu só preciso sumar da 250 mil. Eu divido 250 mil por 21 reais, que é quanto eu estou ganhando em cada um, eu tenho que produzir 11.905 unidades. Aproximadamente 11.905 unidades. Se eu tenho um potencial de produção, se eu tenho capacidade produtiva, minha capacidade está ociosa, e eu tenho condição de dar um crescimento de 30%, 40% na minha produção, essa é uma excelente estratégia. Isso porque se eu tenho um preço mais competitivo, é natural que eu tenha mais vendas. É natural que eu consiga vencer o meu concorrente em vários pontos de comercialização do meu produto ou da minha mercadoria. Então, produzir 11.905 unidades não é tão difícil se eu tiver capacidade ociosa, concorda? Digamos que eu tenho capacidade para produzir 17 mil unidades e eu estou produzindo 10 mil em razão do meu preço não ser competitivo. Com um preço competitivo de 57, se eu chegar a 11 mil unidades vendidas, eu consigo entregar isso aqui sem nenhuma dificuldade, porque eu tenho capacidade ociosa. Então, essa é uma estratégia muito boa que você pode utilizar, desde que você tenha capacidade de produção, capacidade de escala, capacidade de entrega. No caso do varejo ou do atacado, se você tem capacidade de reabastecimento, de um reabastecimento rápido das mercadorias, você consegue utilizar essa estratégia. E no caso da indústria, se você tem capacidade ociosa, se você tem potencial de escala, você está deixando de utilizar a sua capacidade de produção como vantagem competitiva, para ter um preço mais baixo, entregar mais, vender mais, produzir mais, utilizando aquela capacidade que no momento está ociosa. Eu espero que você tenha gostado. Se faz sentido para você, deixa eu saber aqui nos comentários. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários também. Eu vou ficar muito feliz de responder. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado.